MASSA FM 2h57 Não tenha limites para sentimentos bons No livro da vida, escreva nas páginas do otimismo O que você pensa, o que você constrói Eu sou o Danilo Quixaba Vamos lá Tudo aqui é espontâneo e verdadeiro MASSA FM A minha rádio é massa Bom domingo com a Massa FM Tá afim de bênçãos? Maiari Maraíza, a culpa é nossa Ela usa os termos, né? Promoção, o meu vizinho é massa É o seguinte, essa é a programação da Massa FM Você tá aqui com a gente E vou falar uma parada O vizinho é muito importante Ele é o cara que tá porta com porta com você Se for num condomínio, tá na frente Sabe a circulação do lugar onde você vive Vocês têm o mesmo interesse, no fundo, no fundo, é Porque nem o vizinho quer a destruição do lugar onde vive, né? Quer paz, quer tranquilidade, quer sossego E principalmente relação boa A gente chega de fofocada, de ficar falando mal, não é isso? De observar o outro, de competitividade, não Os vizinhos têm que se complementar Eles têm ali, né, muita coisa em comum sempre Observando E quando passam ao longo dos anos Com certeza constrói uma amizade que às vezes vai além dos muros do bairro ou da comunidade Às vezes você muda pra um lugar, mas continua frequentando aquele bairro Aquele lugar que foi tão importante, tão especial pra você Hora de coroar, hora de presentear aquele que sempre te ajudou e que tá aí, bem pertinho Ou então que já morou próximo de você Meu vizinho massa é pra juntar todo mundo Além do prêmio, o espírito da coletividade, o espírito da boa convivência 11-3509-9290, vamos ouvir uma história Quem é esse vizinho aí? Oi, boa tarde, meu nome é Luiz Estou aqui para participar do meu amigo é massa A minha amiga massa é a linda Luiz E nós somos colegas Pra tudo que eu preciso Ela está do meu lado Ela é minha companheira quando eu posso ir no hospital Ela está presente comigo para tudo que preciso E nós queremos ganhar esse prêmio Uma boa tarde Tá certo, minha linda É sua vizinha, tá? Ela mora perto de você Então tá bom Boa sorte É linda Luiz Nome bonito Boa tarde, Rádio Marça Meu vizinho é Almir Hein? Amizade 41 anos Almir? Pau pra toda hora Quando o cara precisa E já está na... Você está lá na frente Já está vendo o problema da gente Tá vendo? Esse meu vizinho é massa É nóis Bom domingo pra todos Valeu, meu irmão Muito obrigado Então aí Esse é gente boa Esse é maneiro E é o famoso pau Pra toda obra Escolha bem essa obra, hein? Fim de semana A massa é aqui Edson e Hudson Trazem uma bela lembrança Massa FM Leonardo Hoje Canção romântica Melosa Bem macia Serve pra qualquer hora, né? Quando todo mundo quer É bom demais, não é? Promoção O meu vizinho é massa Massa Bem, eu tô explicando aqui sempre Que vocês pegaram o espírito da coisa É pro vizinho bom Aquele que te ajuda Aquele que é uma aliança, né? De união, de paz, de tranquilidade Ou pelo menos de indiferença Se o seu vizinho não enche o seu saco Ele já é o vizinho premiado Que merece mil reais Mas ó É 50% pra você 50% pro vizinho, hein? Vamos lá dividir Que todo mundo fica feliz Vamos ouvir aqui As histórias que você tem pra contar Boa tarde Que Deus abençoe o domingo de vocês Obrigado Que semana seja uma benção Obrigado Eu tô aqui Depois de um almoço Com a filhota e os netos Fiz uma lasanha Opa Enchei uma pança Sim Aí foi embora Agora eu tô limpando a bagunça, né? Assim não vale A bagunça sobra pra vovó, né? Não, não pode Eu tô organizando aqui Eu vim na massa, né? Certíssimo Que Deus abençoe Obrigado E o meu vizinho massa Quem é? É o meu namorado mesmo, né? Ele mora ali do outro lado Mas na hora que eu preciso Eu ligo pra ele É? Esses dias me ligaram Daí mesmo, da massa Eu tinha ganhado um prêmio E eu tinha 15 minutos pra chegar aí Você quer outro? Aí eu truí, liguei pra ele Falei, não dá pra me ir de bicho Tá vendo? Você tem que me levar lá correndo Aí ele ligou o carro Saiu doido comigo e me levou lá É a mulher que manda? Eu preciso dele E ele precisa de mim Então na hora que eu preciso de alguma coisa Ele corre e faz E na hora que eu preciso Na hora que ele precisa Eu também socorro ele Então o meu vizinho massa É o meu namorado Edivaldo Aparecido Moretti Tá pegando o vizinho, hein? Tá pegando o vizinho, olha Se ninguém sabia Agora todo mundo tá sabendo Que bom, meu amor Então é o seu vizinho massa E é o vizinho que você Pega de vez em quando, né? Ai, ai, ai Enfim, de qualquer maneira Eu espero muito que você Possa usufruir de bons momentos com ele E que, sei lá Se tá gostoso assim Cada um morando na sua casa Por que juntar, não é? Só no final de semana tá bom Aí depois cada um segue sua vida E tá tudo certo Mas fica de olho, hein? Meu vizinho é massa Continua, cadê você? Meu vizinho massa é o Altair É meu vizinho de frente Ele é massa porque Ele nunca foi na minha casa Eu nunca fui na dele Ele nunca se intrometeu na minha vida Esse é perfeito E eu nunca me intrometi na dele Tá vendo? Oi, bom dia Oi, boa tarde Oi, boa noite A hora que a gente se vê Então por isso ele é massa Não se intromete na vida de ninguém Parabéns Não dá pitaco Não enche o saco Então esse é massa demais Tá vendo? É o vizinho perfeito Não precisa ser melhor amigo Não precisa ser brother Tem intimidade e tal Até porque Quanto mais próximo assim Quanto maior a convivência Maior a chance também De uma decepção Então se o vizinho é bacana Tranquilha na dele É fechado Também é uma forma de cuidar, né? É aquele cara que você sabe Que pode contar com ele Mas não fica muito com colegagem Bem interessante, viu? Participações verdadeiras Aqui na programação da Massa FM Se você tem o seu vizinho Quer inscrever nessa promoção Vai a massafm.com.br Ou então faça como esses Mande seu WhatsApp Pra cá, perfeito? Massa Tata De 10 Dez músicas Direto Tiago e Samuel com Simone Mendes Tentam um amor diferente Aê, Massa FM Amor diferente É a verdade Incluiu Aê, Massa FM Obrigado.